Quero tanto te entregar Um poema de amor Que eu fiz pra me desculpar Se uma palavra faltar Não liga não É difícil falar do coração É triste acordar e não poder te ver Na rua alguém me chama Eu penso que é você A flor tem seu perfume O vento a sua voz Tudo me faz lembrar de nós Fecho os olhos e te vejo Me sorrindo, correndo em minha direção São imagens, são desejos Que eu não quero apagar Aqui do coração Na verdade, são lembranças Dos momentos mais lindos que eu já vivi A saudade, a esperança De ter você de novo aqui Quero tanto te entregar Um poema de amor Que eu fiz pra me desculpar Se uma palavra faltar Não liga não É difícil falar do coração É triste acordar e não poder te ver Na rua alguém me chama Eu penso que é você A flor tem seu perfume O vento a sua voz Tudo me faz lembrar de nós Fecho os olhos e te vejo Me sorrindo, correndo em minha direção São imagens, são desejos Que eu não quero apagar Aqui do coração Na verdade Na verdade, são lembranças Dos momentos mais lindos Que eu já vivi A saudade, a esperança De ter você de novo aqui Fecho os olhos e te vejo Me sorrindo, correndo em minha direção São imagens, são desejos Fecho os olhos e te vejo Que eu não quero apagar Aqui do coração Na verdade, são lembranças Dos momentos mais lindos Que eu já vivi A saudade, a esperança De ter você de novo aqui De ter você de novo aqui De ter você de novo aqui